Qual time com mais história, Corinthians ou Palmeiras? Aí, rapaziada, pode mandar aqui na onde que é, Batistinha? No youtube.com.br Estamos no Neto Responde. Vamos lá, então vocês fazem aí, manda aí e que eu respondo. Quem jogou mais, você e o Souza? Qual Souza? O Donos da Bola. Vocês estão brincando com essa pergunta. Ah, não f*** ele, vai. Pode falar, Souza. Ô, Neto, olha só. Crack Neto. Crack Neto. Por tudo isso, Neto, retrospecto. Crack Neto. Crack Neto. Cacete. Se o Datena, segundo lugar, presidente, você vota nele, diz, zóio fechado. De olho fechado eu votaria no Datena. Pra presidente, pro Senado ou pro governo. Votaria nele de olho fechado. Eu não conheço pessoa mais justa que ele. Não xiga a mãe do Neto, hein, ô. Se Deus quiser, você vai ser senador, né? Que isso, mãe? É verdade. É verdade. Presidente. Eu já ouvi um monte de gente pra votar no Senado. Neto, se você tem ingresso pra Fórmula 1, vai tomar no c***. Vai se f*** pra p*** que te pariu. Vai tomar no olho da b***. Vai tomar no c***. Eu não tenho ingresso da Fórmula 1. Eu não tenho. E não ganhei também. Então, não me enche o saco. Santos deveria aposentar a camisa 10. Já deveria aposentar a camisa 10. O Santos é a seleção brasileira. O Santos é a seleção brasileira. E é um país que não sabe da sua história. O Universidade do Rei Pelé deveria ser feriado nacional. Deveria ser uma coisa muito mais significativa pra todas as crianças e pra todos nós. Qual time com mais história? Corinthians ou Palmeiras? Ó, deixa eu te falar. História tem que ter Mundial. Corinthians tem dois. Quem não tem Mundial, desculpa. O que acha da fase que o Cruzeiro vem passando? Acho muito triste que o Cruzeiro, Vasco, Bahia, Guarani, Ponte Preta, Rio Branco, Quinjaú. Tantos times legais, né? Cara, eu acho absurdo o que fizeram com o Cruzeiro e vem fazendo. Todo mundo é inquietinho aí. Não vai subir ninguém. Quem é a melhor pessoa que você já trabalhou e quem é a pior? Salve, seu seu fã. A melhor pessoa que eu já trabalhei ou que eu trabalho é o Cascão. No vídeo é o Veloso. A pior pessoa já não tá mais aqui. Graças a Deus. Ou tá. Não sei. O que você acha do Velho Velho? Você começou bem. Calma, calma. Calma. Traz uma água com açúcar. Calma, calma, calma. Quem você acha que vai substituir o Nermar na seleção? Gabriel Pereira. Eu quero ser campeão de uma Libertadores no Mundial. Fala aí, craque. Qual foi a sua reação ao ver o seu nome entre os... Pô, cara. Fiquei muito feliz. Chorei pra caramba. Mas eu chorei em casa, cara. A verdade, eu não sabia que foi feito isso aí, né, Gascão? Porque foram feitos das épocas, né? E aí eu não sabia, cara. Eu nunca achei que eu ia estar entre os 11. Mas eu acho que foi muito merecido, assim, daquilo que eu fiz pelo Corinthians. Se está entre os 11 e 111 anos, cara, é demais. A primeira chuteira que meu pai deu foi do Sócrates, cara. Você acha que eu imaginava que eu pudesse ser ídolo do Corinthians, os maiores ídolos do Corinthians, né? E do lado do Sócrates, cara? Do lado do Rivelino, né? Pior time que você já jogou? Pior time que eu já joguei? Ah, acho que não... Ah, não. Não tem pior time, não. Todos os times foram legais. Passei experiências muito boas em todos os times. Tanto boas como ruins. Eu não jogo mais! Valeu? O que tem que fazer? Neto responde. Tem que mandar as perguntas no seu Instagram. E o YouTube é o youtube.com.brcrackneto10. Lembre-se de se inscrever no canal do Crack.